Verdade e Vida, um momento de reflexão e inspiração para a sua vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Verdade e Vida, com o pastor Hernandes Dias Lopes. Eu tenho percorrido centenas e centenas de igrejas evangélicas por todo o Brasil e constato que um dos maiores problemas da Igreja Evangélica brasileira é a falta de fervor espiritual. No programa de hoje, eu gostaria de tratar deste importante assunto com você. Como restaurar o fervor espiritual. E nós trataremos deste assunto à luz de Apocalipse, capítulo 3, versos 14 a 22. Ansiedade é preocupação exagerada, pressa, angústia, medo. Ansiedade rouba a sua alegria, tira a sua paz, seu brilho, consome pouco a pouco a sua vida. Vivam sem preocupações na presença de Deus, pois Ele toma conta de vocês. O anjo da igreja em Laodiceia escreve Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente? Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestituras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, darei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo revelou-se ao apóstolo João, lá na ilha de Pátimos, e ordenou que ele mandasse cartas às sete igrejas da Ásia. De todas as sete igrejas, a única igreja que não recebeu nenhum elogio de Jesus, apenas censura, foi a igreja de Laodiceia. A igreja que tinha melhor avaliação de si mesma. A igreja que se olhava no espelho e dava nota máxima para si mesma. A igreja que se dizia rica e abastada e não precisava de coisa nenhuma. Jesus Cristo olha para esta mesma igreja e tem um outro diagnóstico, uma outra interpretação. Ele diz assim, você é pobre, você é miserável, você está cega, você está nua. Aquela igreja era uma igreja que, a despeito de não ter nenhum problema doutrinário à vista, nenhum problema moral que trouxesse escândalo para a cidade, aquela igreja que estava cercada de prosperidade financeira, aquela igreja que vivia em paz porque não havia perseguição, afligindo os seus membros, tinha um gravíssimo problema, que afligiu o coração de Jesus, estava provocando náuseas no Filho de Deus. Era o problema da falta de fervor espiritual. Jesus Cristo diz para esta igreja, Talvez nada fira mais o coração de Jesus do que uma igreja apática, de uma igreja sem fervor espiritual. Hoje parece que a maioria dos cristãos perderam o brilho dos olhos, perderam o entusiasmo pelas coisas de Deus, perderam o amor à palavra de Deus, perderam o entusiasmo pela oração. A igreja está se secularizando pouco a pouco, o mundo está entrando dentro da igreja, a igreja está se plasmando e se conformando ao mundo. falta entusiasmo, falta fervor, falta poder, falta avivamento, falta quebrantamento, falta vida com Deus. E eu quero dizer para você que a falta de fervor pode existir mesmo numa igreja que seja ortodoxa, mesmo numa igreja ética, mesmo numa igreja próspera, mesmo na igreja que está vivendo em paz. Às vezes para um observador desatento, olha e diz, está tudo muito bem, que igreja próspera, que igreja rica, que igreja fiel, que igreja zelosa pela sua conduta, que igreja que vive em paz uns com os outros. Mas não obstante todas estas qualidades e predicados, falta nesta igreja fervor, entusiasmo, despertamento espiritual, coração aquecido pelo poder do Espírito Santo. Jesus Cristo, depois que faz este diagnóstico, ele faz um apelo àquela igreja. Ele diz, Jesus está nos dando aqui a dica para se restaurar o fervor. Ele diz assim, Jesus tem um produto para vender e o preço é de graça e o produto é vital. Ele não está dizendo assim, busque muitas outras fontes, corra atrás das últimas novidades do mercado da fé. Ele não está dizendo isso, ele está dizendo, aconselho-te que tu compres de mim, que tu compres de mim. Em outras palavras, só Jesus pode restaurar o fervor espiritual da igreja. Quantas igrejas que na busca de avivamento, na busca de fervor, se perderam nos labirintos das falsas doutrinas, das experiências perigosas, caindo nas mãos dos espertalhões e aventureiros da fé. Na verdade, precisamos nos voltar para a palavra, precisamos nos voltar para Jesus, porque ele, o filho de Deus, é o único que pode aquecer o nosso coração. Ele tem uma palavra, ele tem uma ordem para dar, e diz assim, eu disciplino e repreendo a quantos amo, se pois zeloso e arrepende-te. Jesus Cristo vai fazer para aquela igreja um convite, aliás, ele bate a porta e diz, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e se arei com ele e ele comigo. A única maneira de você experimentar um coração aquecido, é estando na presença de Jesus, é tendo comunhão com Jesus, é experimentando a intimidade de Jesus. Agora, ele vai fazer uma promessa. Estas coisas diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Ao vencedor, dá-lhe e sentar-se comigo no meu trono, como eu venci e sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqueles que se assentaram à mesa com Jesus intimamente, assentar-se-ão com ele publicamente no trono. Aqueles que tiveram comunhão agora com Jesus, desfrutarão com ele de comunhão perpétua e eterna nos céus. Esta vitória é dada a você, esta vitória é oferecida gratuitamente a você. Se você encontrar-se com Cristo, se você se render a Cristo, se você colocar toda a sua vida nas mãos de Jesus, você é um vencedor, e você receberá, não apenas a vida eterna, você assentará com Cristo no seu trono. Eu quero orar em seu favor, porque talvez você esteja com o coração frio, talvez morno, talvez apático, talvez vivendo uma vida cristã medíocre, e Jesus hoje quer inflamar a sua alma, quer aquecer o seu coração, quer restaurar a sua alma. Onde você está? Ore comigo. Querido Deus, eu te peço em nome de Jesus, que tu inflames o coração daqueles que nos assistem, para que eles possam experimentar a restauração do fervor espiritual, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, antes de encerrarmos o programa Verdade em Vida de hoje, eu quero agradecer, em nome da Igreja Presbiteriana do Brasil, a oportunidade que você nos concede de adentrar ao seu lar para falar um pouco da Palavra de Deus, do Evangelho, assim como ele é. E antes de encerrarmos o programa, eu preciso da sua atenção mais um pouquinho. Eu gostaria de convidar você, aliás, desafiar você, para que nos auxiliasse nesse Ministério de Evangelização pela televisão. Você pode ser um parceiro em missão da Igreja Presbiteriana do Brasil, nesse projeto de evangelização através da televisão. Como fazer? Você liga durante a semana, de segunda a sexta, 0800-119-105, 0800-119-105, e passará a ser um parceiro em missão da Igreja Presbiteriana do Brasil. Muito bem, se você ligar para nós, de segunda a sexta-feira, e se transformar num parceiro em missão, nós queremos enviar gratuitamente para você esse livro de meditação, Gotas de Esperança para a Alma, um livro do pastor Hernandes, que nós queremos enviar a você como sinal de gratidão, dessa sua cumplicidade na evangelização, que você vai firmar conosco da Igreja Presbiteriana. Nós sabemos da importância que é ter um programa na televisão que, de fato, pregue o evangelho como ele é. E nós estamos certos de que podemos fazer isso através do programa Verdade e Vida. Ligue de segunda a sexta-feira, no horário comercial, para o telefone 0800-119-105, e seja um parceiro em missão. Nós desejamos as mais ricas bênçãos de Deus sobre você e sua família. E convidamos você para que conheça a Igreja Presbiteriana mais perto da sua casa. Ou entre em contato no www.ipb.org.br. Até o próximo programa, se Deus permitir. Até lá. Nós estamos encerrando mais um programa Verdade e Vida, um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Um programa que tem o propósito de levar ao seu coração a palavra de Deus. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelas suas orações e pelo seu apoio. Se Deus permitir, no próximo programa nós estaremos de volta neste mesmo horário, nesta mesma emissora. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, e até lá, se Deus quiser. Música Música Cai, cai a chuva sobre o mal e o bom Nasce o sol e nem faz distinção Assim É a graça do eterno Deus Derramada sobre os filhos seus E só alguns se lembram de agradecer Pois só alguns assim conseguem Compreender Música 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 Música